Ana Célia Abrazão do Nascimento Olha só, foi secretária de Estado do Turismo Foi diretora do SEBRAE Agora preside o CINDI Eventos É uma empreendedora, uma guerreira E essa semana foi de frutos Que vocês escolheram com toda essa articulação Nesse diálogo com o poder público E Ana Célia Abrazão do Nascimento Cultura, evento, turismo São gêmeos siameses nessa crise Foi o primeiro que parou Pode ser o último a voltar, Célia? É verdade, meu amigo A gente sabe que o setor de... Vamos falar do setor de turismo inicialmente Primeiro, bom dia a você E obrigado pelo espaço, Cleber E realmente a gente sabe que o setor de turismo Onde envolve eventos, agências de viagens Guias, hotéis Realmente foi o setor mais prejudicado nessa pandemia Nós fechamos primeiro E a gente não tem uma perspectiva De uma retomada de 100% da categoria E na área de eventos é pior ainda Porque a gente sabe que 100% paralisou, meu amigo E como a gente mexe com aglomeração Fica muito difícil a retomada Nós tínhamos pesquisas aí nacionais Inclusive indicando que 2021 Nós viríamos com a bola toda No setor de eventos Mas infelizmente com essa segunda seta Essa onda que veio Muito maior da pandemia do que ano passado Vamos dizer assim Prejudicou mais ainda O setor, tá? Muito complicado mesmo Pois é E vocês Do SIN de eventos O SEBRAE aí Com a Marciane Santo E tantas outras lideranças Essa semana Conseguiram avançar bastante Em termos de Uma legislação Que possa trazer um auxílio emergencial Da mesma forma Para as pessoas em Vula da Neabilidade Social Aquelas pessoas que desde a primeira onda De alguma forma foram Contempladas com algumas Algumas ferramentas Políticas públicas De assistência social De socorro O pessoal do turismo Também essa semana O que você fala a respeito disso? É E aí Amigo Nós unimos força realmente Nós estamos em várias tratativas Desde o ano passado Em abril Nós começamos A batalha pelo setor de turismo Pelos segmentos Do que compõe a cadeia Do turismo E esse ano Assim Foi até uma questão muito Um resultado muito positivo Muito rápido Para nós Nós tivemos a felicidade também Da retomada Da deputada Edna Que voltou a assumir A comissão de turismo Na assembleia E nós trouxemos ela Junto conosco Para a gente Formatar um projeto de lei Junto com a equipe do governo Para realmente O setor de bares e restaurantes O setor de eventos O setor de guias De agências de viagem De hotéis Pudessem ter um auxílio Não só o auxílio A cesta alimentação Mas também o auxílio financeiro Porque a gente sabe que cerca de 60% Das empresas de eventos De hoje Nacionalmente Já estão fechadas E não vão voltar Para a economia Infelizmente Nós temos cerca aí De 40% Na parte de hotelaria Que também não vai voltar Não vai abrir as portas A questão da perda Também na parte de De restaurantes Que, por exemplo Com esses lockdowns E a retomada com delivery E tal A gente sabe que isso Não sustenta Às vezes a empresa A questão de folha de pagamento Então, assim É uma realidade muito difícil E que o governo Abraçou o setor E realmente lançou O projeto de lei Nós já estamos com ela Praticamente aprovada A deputada me comunicou Que até terça-feira Será feita a assinatura Nós já estamos No cadastramento De todos os beneficiários Nós temos cerca de São 50 mil cestas básicas Que estarão atendendo Vários segmentos econômicos Aqui do estado E neles pode entrar o MEI Pode entrar aqui O colaborador Que está efetivamente na empresa Mas também aquele Que foi dispensado, Cleber A gente sabe que tem Um número muito grande De desempregados Infelizmente E, por exemplo Falando do setor de turismo Do setor específico de eventos Nós trabalhamos muito Com pessoas freelance Que é a pessoa Que enche o balão É a pessoa Que faz a recepção Então, é a mestre de cerimônia O carregador O pessoal que faz a limpeza Então, nós temos Muitos prestadores de serviço Só no setor de eventos São 52 segmentos econômicos Que compõem a cadeia produtiva Do setor de eventos Então, é muita gente, meu amigo E, assim, as entidades Sim de eventos Sim de hotéis A BAV Todo mundo está, assim Muito empenhado Junto com o SEBRAE Que também tem nos encabeçado Tem nos acompanhado Nas tratativas Porque, como eu digo O SEBRAE É a alma da empresa Brasileira E está nos dando Todo o suporte Para que a gente Faça essa distribuição Das cestas básicas Através do cadastro inicial Das entidades Das empresas E, ao mesmo tempo O auxílio financeiro também Para os quinais Que foram aprovados Através da lei Serão divulgadas Essa semana Para que realmente O auxílio chegue No empresário Que a gente sabe Que também precisa E ainda temos Uma tratativa Muito maior Com o governo Do estado Para que a gente Consiga ampliar Esse auxílio Para não ficar Só em uma parcela Mas em duas Em três E quantas realmente Foram possíveis Dentro desse período De pandemia Oi, Lilian Tem perguntas aí Quero fazer um registro Aqui A gente está trabalhando Em home office Não temos a qualidade Do estúdio Agora começou a chover E aí o nosso áudio Aqui acaba tendo Esse ruído aí Mas Lilian Tem pergunta Para a Serinha? Sim Bom dia, Serinha Bom dia Bem-vindo aqui O nosso programa E a minha pergunta É com relação A distribuição Dessas cestas básicas E futuramente A distribuição Desse auxílio Você falou Que há tentativa De não ser Um mês somente Mas por um tempo Determinado Tem expectativa De quantos meses Tem para receber Ainda há possibilidade De fazer cadastramento É quem já fez O cadastro Porque toda empresa Que está nos assistindo Pode ficar nessa dúvida Ainda posso cadastrar Passou Especialmente Como é Entrar nesse grupo Que vai receber Bom dia, minha amiga Como está acontecendo Nós criamos Junto com a CEPAES E o SEBRAE Os links Para inscrição Das pessoas Através das empresas Aquele informal Também está sendo cadastrado Através das entidades Esse cadastro Foi até ontem Mas nós estamos Com a tratativa Com a CEPLAN Que vai reativar O cadastro A partir de segunda-feira Para mais uma semana De cadastramento Como será A distribuição Das cestas O ponto O ponto de encontro Vai ser No SEBRAE No SEBRAE Só que as entidades Estarão lá Atendendo de acordo Com as demandas Das suas listas E o que é legal Tem a empresária Que é do João e Maria Que é do João e Maria Aquele restaurante Ela está indo Tem uma agenda Lá no JARI E ligou para a gente Aqui A assessora dela Falou que ela ia Entrar com a gente Mas eu acho Que é só áudio Deputada Leda A senhora nos ouve Bom dia Bom dia Cleber Ouço sim Atentamente Bom dia Célia Bom dia Bom dia Bom dia Amapá Eu estou escutando Aqui atentamente Cleber Teu programa Parabéns O Amapá merece E precisa Dessas informações É isso aí Que a gente está Precisando Nesse momento Tão caótico E de muita tristeza Que o Brasil Todo está enlutado E quando a gente Ouve um programa Dessa grandeza Dá uma sensação De alegria E de esperança E a Célia Falando aí Eu estou atentamente Tá Célia E você pode contar Conosco também Aqui Não só você Em nome de você Toda a classe Empresarial Toda a população Toda a sociedade Como um todo Estou aqui Aposto Muito obrigada Deputada Inclusive a senhora Tem sido assim Peça fundamental Para a gente Não só pela Aldir Blanc A lei Aldir Blanc Que veio apoiar A cultura Que inclusive A gente já está Numa tratativa Que vai chegar na senhora Para a gente Ver se consegue ampliar O setor de turismo Dentro da Aldir Blanc Porque inclusive A senhora encabeçou Junto com a deputada Aline A questão da autoria Dessa Lei Aldir Blanc E que a gente sabe A gente sabe que a força De vocês é muito grande Para que a gente consiga Realmente ter resultados Para o setor empresarial Que está tão prejudicado A gente sabe que a população Precisa de emprego Precisa de auxílio Mas são as empresas Que podem gerar Justamente essa questão De emprego De renda Para chegar nas famílias E esse setor De turismo O nosso setor De turismo Ele tem mais de 25 mil Famílias Envolvidas Nesse setor É muita gente Realmente Que a gente precisa Chegar na ponta E a gente conta muito Com seu apoio Parabéns pelo seu mandato E a senhora Além de ser mulher Aí encabeçando Essa política É muito parceira nossa Muito obrigada Deputada É verdade Célia Mas um pouco assim Demorou Uma morosidade Nos procedimentos Administrativos Cleber Embora a gente esteja Vivendo um momento De calamidade Emergencial A gente teve essa reunião Lá no passado Célia Onde era o turismo A cultura A hotelaria Demorou E ainda acontece Que sai uma lei E final do ano Numa mudança De transição De governo Que alguns Permanecem Outros não Outros gestores E acabou Que mais de 65% De gestores Do Brasil Não conseguiu Aplicar Por falta de Até mesmo Conhecimento Ou talvez Desclarecimento Do ministério Mas graças a Deus A gente acabou De aprovar novamente A prorrogação Desse prazo E a prorrogação Do prazo Para aplicação Desses recursos Que a gente Iria perder Ainda ontem Célia Pegando o teu gancho Eu tive uma reunião Com o segmento Da cultura De Santana E de Macapá E todos Tocaram no turismo Né? Mas só não é Só o turismo É o turismo É a hotelaria É o segmento Em si De eventos Que está muito Muito prejudicado A gente Entende E a gente Até se Solidariza Assim E vamos ver Mesmo como é Que a gente Trabalha Mas assim Cleber Vamos ver De que forma A gente pode Dar uma celeridade Porque olha Olha Já estamos Mais de anos Lutando por esses direitos E pouquíssimos receberam E é só por um momento Deputada Eu tenho dois minutos Eu tenho dois minutos Para fechar o programa Quero que ela falasse Para a gente Rapidamente Tem uma agenda Importante Do seu mandato A senhora vai estar Lá em Vitória do Jari A região ali Que a sua família Tem origens Inclusive Quando é essa agenda Lá E o que a senhora Tem exatamente Lá para Vitória do Jari No sul do estado Na verdade Cleber O Vale do Jari É a minha origem Eu sou do Vale do Jari Então meu pai Minha mãe Minha casa Enraizada No Beiradão Que hoje é uma igreja No Beiradinho Então a gente está Indo para Vitória do Jari Porque Vitória do Jari Minha terra natal Então foi um município Que eu dei Muita atenção É um dos municípios Prioridade Volto a dizer Que eu sou uma deputada Municipalista Então os municípios Em si São minhas prioridades E aqueles que chegam Até mim Com certeza Tem um retorno Imediato E Vitória do Jari Eu estou indo para lá Para a gente Dar lançamento Tanto é nessa questão Da pandemia Da assistência Social Onde a gente vai Atender Beneficiar para mais De 3 mil famílias É a área do esporte A área da cultura Lá Vitória do Jari Já está bem assistida Tá Célia Na área da cultura Do turismo Da assistência social E Do enfrentamento Da covid Cleber Inclusive a gente Tem assim um card Porque em 2019 A gente começou A trabalhar Por Vitória do Jari Na questão De infraestrutura Obras Obras estruturantes A questão Da qualidade De vida humana E quando veio A pandemia A gente já estava Muito avançado E agora a gente Já está indo Colher esses frutos Então Aqui e no portal Que é o Homônimo O programa de rádio Que é o ConexãoBrasilha.com Deputada Leda Muito obrigado Muito obrigada Cleber Obrigado Bom final de semana Excelente trabalho Para vocês